Nego velho de amor, aveio no navio e negrês Nego velho não tem saudade, no tempo do velho e negrês Nego velho, vejo a bola, aveio no navio e negrês Para amar os nego velhos, meus irmãos, vamos abrir Ei, oi bandeira de promessa, veja só que hora é essa Nego velho andar no mundo, pra cumprir Ei, viva Deus e viva mundo, nego velho de amor Nego velho andou no mundo, oi pra louvar Ei, viva Deus e viva! Oi, la viva coroa lá no céu, oi la viva bandeira na maria Pois lá, viva Deus e viva seus pecinhos, oi la viva os braços na maria Tchau, tchau. 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 Tchau.